O dia tá nascendo, é fim de madrugada O motor aquecendo, eu vou pegar a estrada O meu querer ficando, um beijo na amada O coração levando a carga mais pesada Um gole de café que ela fez com carinho Um pai nosso com fé pra não andar sozinho Acelerando leve eu saio de mansinho Nossa Senhora é a luz do meu caminho Lá vou eu, grudado no asfalto Caminhão voando baixo, pensamento alto É caminhoneira, mesmo bicho louco Trabalhando muito e ganhando pouco Um amigo precisa de ajuda, eu paro Um desvio me livra do pedágio caro Buracos na estrada balançam o rosário Vou morrer de saudade, diz o calendário Vivo na estrada à mercê da sorte Amigo da vida, inimigo da morte De leste a oeste e de sua norte O país precisa do meu braço forte Lá vou eu, grudado no asfalto Caminhão voando baixo, pensamento alto É caminhoneira, mesmo bicho louco Trabalhando muito e ganhando pouco Já é fim de tarde e o sol tá se pondo Vou chegar em casa, só Deus sabe quando Tô pedindo pra ele me tirar o sono Eu sou dono do mundo, eu sou filho do dom Lá vou eu, grudado no asfalto Caminhão voando baixo, pensamento alto É caminhoneira, mesmo bicho louco Trabalhando muito e ganhando pouco Lá vou eu, grudado no asfalto Caminhão voando baixo, pensamento alto É caminhoneira, mesmo bicho louco Trabalhando muito e ganhando pouco Trabalhando muito e ganhando pouco É caminhoneira, mesmo bicho louco É caminhoneira, mesmo bicho louco Tchau, tchau Tchau, tchau E aí